Roberto Lial nasceu no Val da Porca, em Maceiro de Cavaleiros, e teve uma infância dura, marcada pela dureza da vida partilhada com os 10 irmãos, mas conseguiu subir a pulso e tornar-se um dos cantores mais conhecidos de Portugal e do Brasil, ainda que nem sempre tenha sido reconhecido. Foi no Brasil, para onde emigrou aos 11 anos com a família, que tudo mudou. Tornou-se um fenómeno e vendou milhões de discos depois de ter estado no sítio certo à hora certa, ou seja, após ter participado no programa de Chacrinha, apresentador que apelidou Roberto Lial do Português Mais Bonito de Portugal. As portas à escada do sucesso abriram-se em 1971, depois de cantar a Rebita na TV Globo. O dinheiro dos discos, que começaram a vender muito bem após esta ida à TV, deu para comprar um apartamento pequeno mas já com quarto para empregada. A certa altura, o cantor chegou a ter uma mansão no Murundi, ao lado de nomes como Roberto Carlos ou Emerson Fittipaldi. A casa chegou a ser assaltada e a ter a família sequestrada por assaltantes que foram ajudados por pessoas com quem trabalhava, roubaram carro, joias, roupa mas conseguiu evitar que fizessem mal à família. Chegou a ter em síndrome palacete, que vendeu ao estado, mas comprou uma quinta no carregado, um dos seus oldades, que agora faz parte da herança. Em São Paulo também tem propriedades. Além disso, os direitos de autor continuam também a render bom dinheiro, afinal, vendeu 17 milhões de discos e deu a mais de 5 mil concertos ao longo dos 48 anos de carreira. Atua pela última vez a 12 de setembro, três dias antes de morrer. Deixo a viúva e três filhos e duas netas, com quem tinha uma grande cumplicidade, e um enorme moldado musical. Mas também de generosidade e fé, características que muitos recomeçarão ao comentarem a morte do Roberto Leal, que não resistiu a um cancro. E aí Tchau.